A CIDADE NO BRASIL Vamos conversar com a artista visual e escritora Maria Tomazelli, que lançou neste mês mais um romance e que será tema do terceiro filme da série Grandes Mestres. Também vamos falar sobre o curso O Retrato na História da Arte, que acontece no Margs a partir do mês que vem. E a música desta segunda-feira fica por conta da banda Cambará Slide Songs. De agosto até novembro acontece no Margs o curso O Retrato na História da Arte. Durante doze encontros, o tema Retrato será analisado em módulos que abrangem a Antiguidade, as Idades Média e Moderna e a Contemporaneidade. E eu converso agora com as historiadoras Laura Ferraza, de Lima, e Nicole Siqueira da Rosa, responsáveis pelo curso. Bem-vindas aqui ao Estação do Cultura. E como é que vocês prepararam esse curso? Porque o retrato, como tema, ele tem algumas motivações iniciais para os artistas, depois se modifica um pouco e o próprio estilo de retratar também, né? Isso. Então, a gente escolheu esse recorte dentro da ampla produção de História da Arte, focar sobre o retrato. Eu já trabalho com História da Arte, História da Indumentária, então eu sempre me interessei muito, porque no retrato também a gente consegue ver como as pessoas estavam vestidas, etc. E também por ser uma motivação tão antiga, né? Das pessoas quererem se perpetuar através do retrato. Então, em cada momento desses da história, a gente vai ter, às vezes, mais focada nas pessoas que estão no poder, ou depois uma ampliação desse público retratado, né? E também, às vezes, uma motivação mais religiosa ou mais política para a representação dos retratos. Então, a gente vai trabalhar um pouco de tudo isso nesses períodos aí que a gente comentou já. E tem alguns mestres, né? Alguns artistas que se destacam ao longo desse curso aí que vocês possam citar para o pessoal também já ficar curioso. É, pensando um pouco na Antiguidade, que é esse primeiro módulo que a gente vai fazer, existe uma dificuldade um pouco maior de identificar alguns mestres. Mas o nosso foco é justamente mais nessas motivações. Então, ao longo, por exemplo, da Idade Moderna, com certeza a gente tem muito mais mestres, né? E principalmente na Idade Contemporânea, aí sim a gente vai ter mestres muito específicos. Esse período na Antiguidade, na Idade Média, ele é um pouco mais difícil de identificar esses mestres. Mas, com certeza, vamos abordar alguns, sim. Acho que alguns retratos icônicos também. E aí também alguns artistas. Quando eu trabalho retrato, às vezes eu descubro artistas que eram mais retratistas e às vezes a gente não comenta tanto sobre eles. Ou grandes mestres que a gente conhece por outros tipos de pintura e descobre que também tem retratos importantes. E vocês podem citar alguns, assim? Assim, o Renascimento acho que é um momento bem importante para essa mudança. Então, vai ter retratos importantes, por exemplo, feitos por Leonardo da Vinci. Em outros momentos, ali no século XVII, a gente tem uma revolução bem importante feita pela pintura holandesa, através, por exemplo, do Van Dyck, que é um marco na mudança do estilo da retratística. E personagens também. Quando a gente pensa, por exemplo, nesse início, que a gente não tem tanto artista, por exemplo, o busto da Nefertiti, que é famoso, uma imagem icônica que vem à mente. Então, falar um pouco quem foi ela, que período foi feito, por que esse busto ficou tão famoso, que é um retrato. E assim por diante, o retrato do Napoleão, alguns, que quando a gente fala, também já vem à imagem da mente. Alguns são tão icônicos que a gente nem sabe qual veio primeiro, né? E conhece uma releitura daqui a pouco, ou até estão passando por releituras agora na contemporaneidade, né? Isso, acho que isso é bem importante. O retrato, ele faz isso porque a gente está ainda vivendo um boom do retrato. Exato. E quem está assistindo agora, daqui a pouco pensa assim, ah, estou vendo historiadoras falando, esse curso é bem distante da minha realidade, né? Ou a pessoa que não é artista, qual é o foco, o público-alvo desse curso? O curso, ele foi pensado para ser bem geral, então não é necessário ter nenhum pré-requisito para cursá-lo, né? Não precisa ser historiador, não precisa ser artista. E os módulos do curso, eles também não geram pré-requisitos. Então, por exemplo, eu posso ter interesse em fazer só o primeiro módulo e o terceiro, não tem problema. Posso fazer só o último módulo também, não tem problema. Então, eles não geram pré-requisitos entre si. Sim, quem estiver assistindo agora pode se organizar para fazer algum período que lhe interesse mais também, né? Exato, é, ocorre um por mês, cada um deles são três encontros de duas horas, então é bem dinâmico, exato como ela falou, público geral, todos os curiosos e interessados são bem-vindos. Então, vamos reforçar os contatos, né? A gente tem o e-mail para as inscrições, né? Que é laura__d__lima.com.br Mas em outras páginas aí também dá para encontrar informações sobre o curso? Isso, no site do Margs a gente também tem algumas informações a respeito do curso. E a gente também criou um evento no Facebook, chama Curso Retrato da História da Arte. Então, tem todas as informações lá, tudo certinho. Aí tem o valor por módulo também, né? E é? Isso, R$170,00. R$170,00. E a gente tem alguns valores promocionais, quando a pessoa vai fazer mais de um. Então, a gente tem essas informações no Facebook e também a possibilidade da pessoa fazer uma pergunta direto para a gente lá, pelo Messenger, né? Sim. Então, tanto pelo Margs quanto pelas páginas aí, dá para falar com vocês, negociar, né? Ver o que dá para fazer aí de módulos. Então, a gente deixa essa super dica aí para quem admira esse trabalho aí dos retratos, né? E agradece muito a participação de vocês aqui no Estação Cultura. Sucesso aí nesse curso. Obrigada. Uma mistura de clássicos e obras autorais inspiradas no folk e no blues. Assim são as apresentações da banda Cambará Slidesongs, que hoje participa do Estação Cultura. A gente ouve agora um pouco do trabalho do Daniel Mendonça, do Anderson Moreira e do Enio Medina. A Trote Lago Um certo câmbara Sujeito estranho Sorriso largo trás Se está em Santa Fe Me trago um anual De beijo pra as frases reais Índio guapo assusta no olhar Faz o sangue ferver Dos donos desse lugar Ombro é não se deixa domar Faz a viola gemer E até os mortos dançar Cambará 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 Passo largo Um certo câmbara Sujeito estranho Sujeito estranho Sorriso largo trás Se espanha Se espanha em Santa Fe Me trago um anual O peito traz coragem reais E o peito traz coragem reais Índio guapo assusta no olhar Faz o sangue ferver Dos donos desse lugar Ombro é não se deixa domar Faz a viola gemer E até os mortos dançar Cambará 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 Esse é um tal Cambará O tradicional Clube de Cultura de Porto Alegre Recebe a mostra fotográfica Meu Brasil A exposição tem origem no projeto do fotógrafo carioca Ricardo Esteves Morando na França, Ricardo leva exposições de fotógrafos brasileiros para a Europa São 15 imagens de 5 artistas brasileiros Meu Brasil foi apresentado em Paris em fevereiro deste ano E agora os trabalhos podem ser vistos na Galeria André Paulo Frank Como ele quer mostrar esses fotógrafos brasileiros lá Então ele achou que seria interessante que a gente mostrasse um pouquinho do Brasil de cada artista Então ficou bem interessante essa vertente de a gente procurar mostrar um pedacinho do que representa o Brasil para nós O ano passado nós já firmamos o Clube de Cultura e o Ricardo Esteves na França Nós firmamos um compromisso de que todas as exposições desse coletivo que fossem feitas na Europa Que nós traríamos também aqui para o Clube de Cultura Um grupo bastante eclético, mas que na hora do processo criativo e do processo curadorial eles convergem para uma questão estética que represente esse trabalho Que é o trabalho do brasileiro em nível de cor, de expressões, enfim E a ideia é que essa parceria se mantenha enquanto o Ricardo estiver fazendo esse trabalho A mostra fica aberta para visitação até o dia 10 de agosto De segunda a sábado, das 5 da tarde às 10 da noite Além de Meu Brasil, o Clube de Cultura tem programação de atividades até o final do ano Por isso, este que é patrimônio cultural de Porto Alegre está em fase de revitalização O objetivo é buscar recursos para a reforma do telhado do teatro Para ajudar, acesse o site A gente vai agora para o intervalo, mas volta rapidinho com a Estação Cultura dessa segunda-feira O Estação Cultura está de volta, agora para falar sobre literatura Ela se chama Azelene, é o novo romance da artista visual e escritora Maria Tomaselli A obra aborda questões como a desigualdade social, tráfico de drogas e o sistema carcerário Eu converso agora com a Maria Tomaselli, que autografa Ela se chama Azelene, no dia 6 de agosto Bem-vinda aqui ao Estação Cultura Esse livro, então, ele parte de uma relação da Lene, que é a Azelene do título Com a dona Caroline, que é a patroa dela O prefácio Dali também fala um pouquinho dessa relação Como é que você começou a criar, então, essa obra Partindo de duas histórias tão interessantes e, de uma certa forma, de uma amizade ali De uma empatia que se cria entre essas duas Eu trabalhei muitas décadas atrás com o Iberê Camargo no Presídio Central Nós fomos dar aula de pintura Naquela época, eu era a escrava do Iberê e carregava o balde, né? Mas depois, quando o Iberê foi embora, de volta para o Rio de Janeiro Eu fiquei mais um ano Então, foi a primeira vez que tive contato com essa vida E as angústias que as pessoas têm Mesmo sendo os nossos alunos Já a gente selecionada, não era das galerias Elas estavam numa ala, assim, separada Depois, muitos anos depois Sempre, obviamente, ouvindo falar do sistema carcerário Como é que funciona, como é que não funciona A problemática Mas, um dia, entrei num ônibus E entrou uma moça com um longuinho Assim, vestido comprido E eu vi que ela estava dentro Ela era eletrônica E ela viu que eu tinha visto E aí, ela puxou um papo comigo Como se fosse dar uma explicação, né? E como eu me interessei Ela começou a me contar Da vida Ela disse, agora estava melhor Porque podia dormir em casa Mas, enquanto ela estava no semiaberto Acontecia isso, mais aquilo, mais aquilo Eu achei um assunto que as pessoas não conhecem O dia a dia A gente conhece as grandes teorias As grandes falhas A política em torno disso Mas não o dia a dia O que realmente acontece Eu achei incrível E aí criei uma ficção Verdadeira Os fatos são reais As pessoas são inventadas Porque eu nem sei quem é essa moça Depois de algumas, muitas paradas de ônibus Ela desceu Eu desci, nem me lembro Então, esse encontro Deu aí, né? Mas eu criei uma figura Para mostrar como é que isso funciona Imaginei também Certas circunstâncias Como poderia ser A reação da patroa E... Isso eu posso imaginar A situação da encarcerada Nem tanto, né? Mas a situação da patroa E os medos Os preconceitos Que reinam nesse ambiente, né? Foi assim que aconteceu Que a Lene exatamente está, né? No semiaberto ali Então, ela trabalha de dia na casa Da dona Caroline, né? Isso E depois retorna E as duas vão trocando um pouco as histórias, né? Sim, claro A patroa também fica com esse intuito De tentar provar a inocência dela Que é algo que também é muito... Fica em aberto para a gente, né? As dúvidas que acontecem Será que é verdade o que ela conta? Será que não é puro preconceito Que a pessoa tem em lidar com essas pessoas? É problemático Mas é muito rico de experiências também E não tem como não entrar numa empatia com essas pessoas, né? Porque a gente pode imaginar Eu já fico completamente louca Quando eu tenho que esperar por um hidráulico Três horas Que ele dizia Vem às nove Meio dia ainda não chegou Aquela sensação de estar preso Não pode sair Então imagina o que não seja a vida Nos presídios do Brasil Que é um horror, né? E o livro também traz gravuras suas, né? Sim, porque eu... Independentemente disso, no ano passado Eu fiz uma série de pássaros mortos Mas lembrando desse tipo de situação Em que as pessoas se encontram São voos abortados, eu chamo a série Porque o ser tenta voar E acontece uma desgraça E ele não consegue Ou porque morre Ou porque fica aleijado Depois, quando eu escrevi o livro Eu achei que eu poderia ilustrar Com essas pinturas O livro Mas eu acho que uma ilustração Tem que ser gráfica E como eu também faço gravura Em metal Achei melhor fazer gravuras Em cima das pinturas E sobre as pinturas Um amigo meu Fernando Cacciatore de Garcia Havia escrito Pequenas frases Para cada pintura Aí perguntei para ele Se as gravuras ainda valiam Ele disse que sim Porque eu fiz realmente Uma pintura Com o tema de cada gravura Então os pequenos fragmentos Que estão nas páginas São de Fernando Cacciatore Ele me deu essa honra De fazer Porque ele escreve muito bem Um historiador conhecido Famoso do Rio Grande do Sul E foi uma forma então Trazendo essas gravuras De unir essas várias facetas Essas manifestações artísticas Pelas quais a senhora Circula com facilidade E mesmo porque quem é preso Teve seu voo abortado Não está voando mais Sim, que é uma É, uma metáfora Exatamente E a senhora também Vai ser destaque Do terceiro filme Da série Grandes Mestres Que já teve O Danúbio Gonçalves Aí se chamava Danúbio A Zorávia Betiol Zorávia E o seu agora Que deve ser Tomazelli Sim Acontece que Isso é muita honra para mim Mas Falta O momento Quando isso vai ser Nas nuvens Sim É muito difícil De achar A verba Para esse filme Mas o Henrique Freitas Lima Está com muita esperança Ah, tomara que dê certo A gente aqui na estação Já tomamos umas Já foram feitas Algumas tomadas Para garantir Certas situações Como por exemplo A exposição Dos voos abortados Já foram filmados Ah, tomara, né? Ah, sim Com certeza A gente vai torcer O pessoal do cinema É super guerreiro aí A gente bota muita fé Que esse filme Sai aí com bastante resistência Que é uma característica Do nosso cinema E a gente então Convida, né? Para a sessão de autógrafos Ela se chama A Zelene Dia 6 de agosto Às 7 da noite Na Pocket Store Que é na Félix da Cunha 1167 É isso Então, todos os convidados A gente agradece muito A sua participação aqui Parabeniza por esse belo trabalho Muito obrigada Também? Obrigada E a gente ouve mais uma música Da banda Cambará Slide Songs Vamos lá Ele sumiu E a galope vai Cresceu solito e sem nome A nossa noite O grito O cansaço O caba do passo Os cavalos Crescendo na liga E no laço O negrinho vai Jogado no campo aberto E um dia de grande festa Na cancha reta o destino A poça se firma um anão De escala os cascos no chão O negrinho se vai Quando ele perde a carreira O negrinho se vai E a tropilha espalhada pelo campo vago O negrinho alto cantava Até que o choro parou Seu corpo no formigueiro Pelo campo sumiu No horizonte parava E a galope voava Pelo campo sumiu 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 E a galope voava Chambarás Slidesongs É um trio acústico de folk e rock e blues O trabalho autoral da banda Tem referências cinematográficas E de lendas históricas gaúchas Bem-vindos aqui ao Estação Cultura Então agora a gente pode falar mais Sobre essas referências aí Que já vem no nome, né? Contem pra nós Contem pra nós como é que foi Então Esse caldeirão aí De referências que vocês trouxeram Trazendo estilos Que a gente às vezes Muitas vezes Vê mais de fora do país E referências bem aqui Sulinas, né? Sim, na verdade O projeto ele foi Foi feito pra Tentar pegar um pouco do folk Do rock e blues Do blues E tentar colocar isso De uma forma acústica E com referências Gaúchescas De lendas e histórias gaúchas O nome Cambará É Slide Songs Ele é uma referência A um personagem do O Capitão Rodrigo Cambará Do Tempo e o Vento E Slide Songs É porque eu toco um slide Então A outra música que a gente tocou Antes, Estropeando Tordilhos É uma referência A história do Negrinho do Pastoreio Por Simões de Lopes Neto E a primeira música Um certo Cambará Ela conta a história Do Rodrigo Cambará Compondo de uma forma Um pouco mais literal E eu vi ali Na página de vocês A gente da produção Ficou interessado Já ficou ali Olhando Então tem também Referências cinematográficas O Neto Pede Sua Alma Do Tabajara Ruas E do Beto Souza Também Lanceiros Negros Que vocês se inspiram Nesse episódio histórico Pra criar Há quanto tempo Vocês Tocam esse projeto Como é que foi Esse encontro do trio Também Dessa formação de trio Cara, o projeto é novo O projeto tem um ano Um ano e pouquinho Um ano e um mês E encontrei O Buiu O Anderson More Gravando o projeto Aí eu precisava Um percussionista Quem produziu As duas gravações Que a gente tem É o Guilherme Valal Um produtor aqui De Santa Maria Agora em Porto Alegre Conheci o Buiu Dessa forma Então na gravação E o Beni Medina Essa fera Que parece o Rei Charles Hoje Mas tudo bem Ele eu conheci Através de uma banda De blues Que nós tínhamos Uma das Das 30 bandas de blues Que ele tocou já Há uns 5 anos atrás E aí eu achei bacana O astral de ser violão Ser acústico Percussão e harmônica E a gente fechou Sim E nessa trajetória curta Mas que vocês já demonstram Estarem bem afinados O que vocês têm feito Têm gravado Têm tocado Em que tipo de espaços A gente tem tocado Frequentemente A gente faz Um, dois shows por mês Não faz tudo No final de semana Até porque Todos nós temos Outros projetos E A gente vem tocando Vem fazendo vários bares Na Cidade de Baixa A gente fez alguns Na Zona Sul Na Zona Norte Está desbravando Porto Alegre Sim Então o pessoal O pessoal que está vendo Também Daí agora já se articula Já pede Para ouvir vocês É bom a gente sempre Divulgar E tem show No próximo dia 31 De agosto Sim, a agenda de agosto A gente está fazendo agora Temos uma data fechada Dia 31 de agosto Na Cervejaria Veterana Em frente ao assunto A Plínio Toda região lá Sabe onde é 1609 Isso, exatamente Tá Então o pessoal já sabe Que esse dia está garantido De encontrar vocês Sim, só chegar lá E aí para seguir Atualizando essa agenda E acompanhando Vocês têm redes Como é que o pessoal acompanha Assim, nós somos músicos E não somos tão bons Em divulgação Mas a gente tem o Facebook Tem a página E tem o Instagram Ah, já está ótimo Então o pessoal Então o pessoal quer fazer contato Com a gente Pode nos procurar lá Eu só peço Para ser com antecedência Sim, porque nós temos Que organizar As nossas agendas Para marcar as datas Mas com antecedência É bem tranquilo Sem problema nenhum Maravilha Então a gente agradece muito A presença de vocês aqui Espera ver esse projeto Muitas vezes aparecendo No Estação Cultura Com certeza E hoje fica por aqui Nós temos um novo encontro amanhã Às duas da tarde E não esquece que tem reprise Do nosso programa Às nove e meia da noite E a gente fica agora Com mais uma música Da banda Cambará Slide Songs Música Seja então, pessoal Música Molhadeira Gira no ar Pairando o vento Cansa e cai Música Minuando Sempre assoprar No campo aberto O frio Música A fogueira Queima o tempo E a alvorada Aconteceu Renasceu E a alvorada E a alvorada